O ensino de medicina veterinária foi tema de seminário realizado em Teresina. A preocupação de especialistas é com a formação de profissionais além dos conteúdos técnicos. O seminário discutiu nova base para a educação na medicina veterinária. Especialistas defendem ensino participativo de valorização do futuro profissional. E a ciência fenomenológica é aquela ciência que trabalha com o imponderável. É aquilo que sai da curva de Gauss, que a gente não tem um controle, porque a gente está trabalhando com o inconsciente das espécies, não só da espécie humana, como também de outras espécies. Então, quando a gente abre um campo de constelação veterinária, por exemplo, a gente não sabe o que vem. Então, essa falta de controle é que a gente chama de ciência fenomenológica. E a visão sistêmica foi desenvolvida por Confúcio antes de Cristo, mas de forma mais contemporânea nós temos dois nomes muito importantes, que foi a Virginia Satir, que era dos Estados Unidos, que trabalhou com as terapias familiares, e o Bert Hellinger, da Alemanha, que trouxe as constelações familiares para o Brasil. Então, a gente pegou esses conceitos e adaptou, fez uma decodificação para o sistema veterinário. Por quê? Primeiro, porque a gente trabalha com várias espécies. Nós temos outras particularidades. Então, a gente fez essa adaptação, eu e o Ricardo Garek, que é o cofundador do Programa de Formação em Medicina Veterinária Sistêmica no Brasil e no Exterior, e a gente está formando agora médicos veterinários para capacitar esses profissionais para lidar com o âmbito do inconsciente, das emoções, que é o nosso self-dois, a nossa mente inconsciente, que representa 90% da gente. Um modelo educacional além do aprendizado das disciplinas técnicas. A novidade já repercute nas instituições ligadas à medicina veterinária. Além de tocar na questão das diretrizes novas, das metodologias novas que devem ser utilizadas na medicina veterinária, teve todo esse lado voltado mais para o lado humano mesmo, de se trabalhar a questão humana dentro do curso, e ver como que está hoje o nosso aluno, como que está o nosso professor. Então, isso foi trabalhado bastante durante todas as palestras, e assim, foi impressionante como foi muito bom. Elas estão nos ajudando para essa reformulação do PPC do curso de medicina veterinária. Essas novas diretrizes já foram aprovadas, então a gente tem que abraçar essas novas diretrizes e ver como é que a gente traz elas para o curso. Porque é uma coisa que a gente tem que abraçar e tem que colocar no nosso PPC. Trazer a discussão e informações, principalmente sobre as novas diretrizes curriculares da medicina veterinária, que foram aprovadas recentemente, agora dia 15 de agosto. E, dentre outros temas, que foram também tratados, sobre saúde mental e metodologias ativas. Então, foi bastante proveitoso, com a participação dos docentes, tanto do curso daqui do campus de Teresina, quanto do campus de Bom Jesus, e também participação de alunos. Em Teresina, o seminário realizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária superou expectativas na abordagem, na programação e no alerta para mudanças na formação profissional. Nós estamos num momento muito propício para o ensino da medicina veterinária, porque há pouco mais de um mês foram publicadas no Diário Oficial da União a resolução para as novas diretrizes para os cursos de medicina veterinária no país. E, a partir de então, os conselhos regionais e o Piauí aqui à frente começam a organizar eventos para que essa temática seja discutida. Então, eu tive a oportunidade de participar da elaboração dessas diretrizes, porque sou da Comissão de Educação do Rio de Janeiro, e vim aqui trocar um pouco de experiência, falar um pouco da minha vivência, ouvir um pouco. E toda essa temática, com um único objetivo, melhorar a formação dos futuros médicos veterinários para que a sociedade tenha profissionais melhores. O que o senhor destaca como necessidade de mudar? Há, são várias, né? Na verdade, a gente tem uma série de demandas da sociedade e a gente tem que pensar o médico veterinário como uma formação mais ampla, o que a gente chama de saúde única. Então, nós já temos uma atribuição reconhecida pela sociedade no que diz respeito ao cuidar da saúde dos animais de companhia. Mas a atuação do médico veterinário é muito mais ampla. A gente cuida de toda a parte de produção animal, produção de alimentos, alimentos seguros, saúde ambiental. Então, dentro desse conceito de saúde única, que engloba a saúde pública, a saúde animal e a saúde ambiental. E eu acho que esse é o principal desafio, que a classe se coloca, os médicos veterinários, para atender essa demanda, que é uma demanda da sociedade, não só nacional, mas também mundial. A educação na medicina veterinária é hoje tema de destaque nos eventos que envolvem profissionais da área. Desde no conceito puro de educação, na interação entre os avanços da modernidade e principalmente a questão psicossocial. Então, nós trazemos essa discussão hoje com profissionais dos mais distintos estados para discutirmos também quando se discute as novas diretrizes e bases da educação do ensino e medicina veterinária, que foi publicada recentemente. Então, isso se soma a nos reinventarmos, nos reavaliarmos ou nos autoavaliarmos, para que assim possamos estar promovendo um ensino de medicina veterinária inovador e em um ambiente que promova desenvolvimento social, fortalecimento das relações interpessoais e, principalmente, a formação de um profissional cidadão comprometido com o que nós dizemos como a saúde única, que é a saúde humana, a saúde do animal e a saúde do meio ambiente.